Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Moradores de Atravessa Nova Esperança, no bairro Vila Feliz, em Jacobina, solicitam do Poder Público Municipal iluminação e pavimentação da rua. Ariane, realmente está difícil essa situação com essa escuridão. Com certeza, porque imagine só, você vir no seu trabalho à noite, você se deparar com um escuro desse, com a rua completamente desburacada, praticamente ele estava só os buracos. Com a escuridão, meus filhos não podem sair lá do lado de fora, por conta, pode ter algum inseto que pode morder ele. A única coisa que eu quero é que o prefeito, o responsável, coloque a iluminação nos postos dessa rua. Nada mais, nada menos que isso. Só isso que eu quero, só isso é o meu desejo, da rua voltar a ser iluminada como antes, ou como nunca foi, né? Que às vezes, nem esse aqui acendeu, por incrível que pareça, hoje. Mas ontem estava total escuridão aqui nessa rua, total deserto. Deserto. Já é deserto. No escuro, o medo aumenta, né? Cada dia mais. A gente percebe que há pelo menos três postes, sem nem os braços de iluminação. Há quanto tempo está nessa situação? Se eu não me engano, tem há quatro a cinco meses que está nessa situação escuro. O vento quebrou o braço, depois o vento terminou de arrancar, e está da mesma forma até hoje. Ninguém não veio aqui para poder dar nenhuma satisfação, ninguém não veio para poder ver a situação que está nessa rua, as necessidades que nós necessitamos, e a situação é essa. A rua não é pavimentada. Há quanto tempo você mora aqui e aguarda melhorias? No momento atual, eu moro aqui, vai fazer dois anos. Então, eu estou aguardando até hoje, que pelo menos uma máquina passasse aqui, para pelo menos melhorar o caminho para os carros e as motos passarem, e o acesso melhorar, cada vez mais, né? Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Eu sou para o programa Rota da Notícia. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.